Salmo 130 Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrastes os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém. 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 O que é isso?